Música A quinta turma do STJ entendeu que o Ministério Público pode apresentar denúncia por crime tributário usando dados enviados pela Receita Federal. O envio de informação sigilosa independe de autorização judicial. Todos os anos, empresas e pessoas físicas precisam declarar imposto de renda para a Receita Federal. É uma tributação que incide sobre a renda e os proventos de contribuintes que recebam rendimentos no Brasil. Mas é bom ficar atento. Caso haja fraude na arrecadação, o contribuinte pode ser processado criminalmente. O crime tributário é justamente a tipificação que é colocada em lei federal contra a prática indevida que o contribuinte faz para não arrecadar tributo. No caso que chegou no STJ, o Ministério Público usou como prova de crime tributário dados bancários regularmente obtidos pela Receita Federal de contribuinte que não declarou renda. Segundo a legação da defesa, o envio de informações sigilosas da Receita para o Ministério Público sem autorização judicial representa ofensa ao princípio da reserva de jurisdição. Segundo o relator do processo na quinta turma do STJ, ministro Félix Fischer, o envio de informações sigilosas da Receita Federal para o Ministério Público não representa ofensa ao princípio da reserva de jurisdição, ao contrário do que ocorre na quebra de sigilo bancário em ação penal quando é necessário a autorização judicial. O relator lembrou ainda que o compartilhamento de dados ao final de processo fiscalizatório decorre da obrigação legal dos órgãos de fiscalização tributária de comunicar ao Ministério Público a eventual prática de crime. Desse modo, a ação penal fundada em tais elementos não pode ser tomada como ofensiva à reserva de jurisdição, pois está amparada em exceção categórica da legislação. Legenda por Sônia Ruberti